É tudo o que tem, lute a sua glória, se vencer no meu lado, entrei a sua vida, Jesus! É tudo o que tem, lute a sua glória, se vencer no meu lado, entrei a sua glória, se vencer no meu lado, entrei a sua glória, Jesus! É tudo o que tem, lute a sua glória, se vencer no meu lado, entrei a sua glória, Jesus! Diante do Senhor, eu presença, Senhor, tudo o que eu tenho é minha vida, e eu agradeço a Ti! Você quer casar, você quer sofrer, você quer saúde, é diante de Jesus, não é diante do ronho, não é diante da planta, não é diante do padre, mas é diante de Jesus que nós estamos! Não importa o irmão, o Jesus falou, que está muito grande, Jesus vai curar, Jesus vai te dar força, vai te dar força para vencer a todas as dificuldades, mas que nós não possamos perder a fé! Ele nos seus braços ainda, pode estar olhando, mas lá onde vá, Senhor, eu estou diante de Ti! Vamos repetir assim, junto, Senhor! Pode ser melhor, Senhor! Senhor, eu estou diante de Ti, eu entrego a minha vida, a Ti, Jesus! Eu sei que estou passando problemas, mas o Senhor me dá força, porque quando eu tenho, eu digo, Jesus! Eu vou처럼 falar com Jesus, meu irmão, eu vou falar com Jesus, meu irmão, eu vou falar de Ti, Senhor, eu vou falar com Jesus, meu irmão, eu vou falar com Jesus! Amém. 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 Eu estou muito feliz Muitos jovens aqui Senhor Muito jovens Como eu fico feliz A igreja de todas as palavras Desde a dor A alegria Desde a lágrima da Denise Que está no mesmo fim Minha amiga do coração Detista Até a vitória do outro Que está doente do coração Dentro das cadeirantes Há uns que estão Fortalecidas Desde os idosos Às Mais jovens Que é qual A igreja Dos adoradores de Jesus Tão sofrido E sacrifício Cantemos E sacrifício E sacrifício Adoremos Seu lugar Seu lugar Salvatore Salvatore Abencio E salvemos Amém 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 Amém. 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 São Paulo e com São Paulo Amém. São Paulo e com São Paulo. Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Viva São Paulo! O que nós fizemos, olha para o pessoal entrar no seu lado e fala assim ó, valeu a pena! Olha para o pessoal entrar no seu lado, valeu a pena!